Shalom Aleihi, que a paz seja sobre todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Claudio Yehuda. E muita gente vem me pedindo para dizer como guardar o Shabbat. Como que eu faço para guardar o Shabbat de forma mais correta, vamos dizer assim, mais correta. Esse vídeo está sendo gravado no Shabbat, mas você não vai ver no Shabbat. Eu ando sem tempo, ando bem ocupado, então vou gravar aqui no Shabbat. E o Shabbat é lícito, ensinaram a palavra de Heka Doshi Baruhu, pois é algo muito digno e muito grandioso. Então o Shabbat é um dia para ensinar a palavra. Eu vou cortar logo mais e vou ficar com um PDF aí para vocês, a gente vai ler junto, tá bom? De como guardar o Shabbat, e vocês vão ver aí. Eu quero apenas fazer um comentário antes, que tem muita gente achando que fazer texuvá é brincadeira. Que fazer texuvá é dizer, ah, eu estou em texuvá e eu estou bem. Tem pessoas que antes se diziam judeus, messiânicos ou nazarenos, e hoje dizem que são israelitas. Mas será que são mesmo? Será que estão guardando a palavra? Será que estão vivendo de forma plena? Ou estão usando desculpas para fingir que estão guardando a palavra? Eu não julgo ninguém, eu deixo isso muito claro, quem julga é o Eterno. Naquele grande tribunal, Hakadosh Baruhu irá julgar. Eu não sou um profeta, eu não sou um juiz, então eu não vou julgar ninguém. Eu serei juiz de mim mesmo e você estará juiz de você mesmo. Cada um irá julgar a si. Mas, por exemplo, eu continuo dizendo que eu ainda sou, me considero, um hebreu toraísta. Mas, num futuro próximo, eu irei fazer uma aliar com Israel, em alguma vertente não do judaísmo ortodoxo, porque tem que negar Mashiach e eu não nego Mashiach. Mashiach morreu para que eu pudesse voltar para a Oliveira verdadeira. Então, por ser um erudim, que vim para aqui na diáspora, meus pais pecaram, né? Os meus pais, meus... Quando eu digo meus pais, meus antepassados, não quer dizer necessariamente meu pai e minha mãe. Então, vim para lá na diáspora, E se eu não fosse pela Mashiach, eu não teria a chance de voltar à Oliveira verdadeira. Então, eu não vou negar Mashiach. Mas o judaísmo ortodoxo, ou o judaísmo nitsari, né? Nitsarim... Em breve, estou analisando muito bem, eu irei fazer uma aliar com alguma vertente de algum judaísmo messiano. Tem muitas pessoas que dizem que, por exemplo, que a gente não precisa ser judeu, pode ser cristão. Eu já cansei de falar isso, eu repito. Sim, não precisa ser judeu para ser salvo. Precisa simplesmente cumprir a Torá. Quem salva não é cristianismo, não é judaísmo, não é islamismo. Quem salva é Hakadosh Barohu. E como que você agrada a ele? Cumprindo a Torá. Mashiach disse, na Torá tem a vida eterna, a qual vós seguem, e nela fala de mim. Ele citou Devarim 18,18. Quando Moshe diz, levantarão profetas semelhantes a mim, e ele falará as palavras que Orteno colocará em sua boca. Isso se cumpriu em Yeshua. Yeshua sempre diz, assim diz o filho do homem. Os cristãos não sabem o que dizer isso. Filho do homem, não é porque ele era humano, é claro que ele era humano. Filho do homem profeta. Todos os profetas se diziam, o filho do homem. Filho do homem. Então Yeshua foi um profeta. Semelhante a Moshe. Maior que Moshe. Moshe diz que seria maior do que eu, maior do que ele. Mas semelhante a ele. Mas então, essas pessoas dizem que guardam o Shabat. Não trabalham necessariamente no Shabat, mas vai em mercados. Vão comer fora, em restaurantes. Agora eu pergunto pra vocês, será que te chuvar de verdade é pegar sua comidinha no shopping no sábado, comer ela quentinha, ir pra um barzinho, ir pra um restaurante, ir pro supermercado fazer compras, será que isso é guardar Shabat? Eu pergunto a vocês, se os profetas vivessem hoje Eliseu, Elias, Eriarro, Iemiarro, será que eles iriam ao mercado fazer compras no Shabat? Será que eles iriam pedir a sua marmita quentinha pro motoboy trazer pra você? Porque a Torá diz que no Shabat, nem você, nem o seu empregado, ninguém trabalha. É difícil guardar o Shabat na diáspora, não é fácil. Mas eu pergunto a vocês, se a gente faz, se nós fazemos compras no Shabat, vamos conseguir guardar o Shabat? Se ninguém comprasse nada no sábado, os comércios abririam no sábado? E uma pessoa pode dizer, ah, mas eu parar de comprar não vai adiantar nada, eu sou apenas um. Se todo mundo pensar assim, não vai adiantar nada. Mas se um pensa assim, o outro pensa assim, e um vai dizendo pro outro, um, mais um, mais um, mais um, mais um, será que vai fazer diferença nenhuma? Reflita. Texuvá é muito sério. Eu estou em texuvá. Não estou há muito tempo. Eu descobri recentemente, vou gravar um vídeo esses dias e vou contar pra vocês, há uma história que eu descobri sobre a minha família, que é incrível. É incrível. É uma história que remete às minhas origens e erudim, às minhas origens judaicas, e não é aparente muito longe. A minha avó, por exemplo, tem vários costumes e preceitos judaicos que ela fazia. Ela acendia as duas velas na sexta-feira à tarde. Eu irei contar em um vídeo, muito em breve. Mas não vai ser pra hoje. Então, vamos lá pro vídeo. Já enrolei muito, seis minutos. Eu enrolei entre aspas, porque eu quero dizer, porque tem gente brincando de fazer texuvá. Texuvá é coisa séria. É retornar sério. Muitos dizem que sai das, abre aspas, pra igreja, porque agora sabem a verdade. Mas, ficam ali. Não se reúnem com irmãos, com as irmãs, a ria, a raiot. Continuam indo nas lojas ao sábado, vão passear no shopping, no shabat. Então, isso é texuvá? Eu pergunto a vocês, que me ouvem. E só pra não ficar válgula quando eu comecei a dizer, você não é necessariamente obrigado a ser judeu. Mas eu pergunto a quem diz, por exemplo, que não precisamos ter uma religião. Que agora eu sou israelita. Eu pergunto pra você. Se é tão errado, por exemplo, você seguir o judaísmo, eu pergunto, por que o Mashiach não disse? Eu vim acabar com o judaísmo, eu vim criar o israelismo. Eu pergunto pra você. E se alguém perguntar pra mim hoje, por que ser judeu? Eu diria, porque Mashiach era judeu. Porque Mashiach disse, vós adoram quem não sabe, nós adoramos a quem sabemos. Pois a salvação vem dos Yerudim. Vou deixar pra vocês esse print aí. Tá bom? Ele dizendo isso. Ele disse isso pra mulher samaritana. Então, vamos lá e vamos ver o que é guardar Shabbat. Shalom, meus queridos e minhas queridas. Como eu disse, agora a gente vai ler junto aqui o PDF, tá bom? De como guardar o Shabbat. Eu vou deixar aqui o PDF, a gente lendo junto. Porque da outra vez eu fiquei de passar o PDF no PV e muita gente se confundiu e não estava entendendo direito como pegar o PDF. Então, eu vou deixar aqui registrado. Assim, você não tem trabalho. É só pausar o vídeo. Aí você vai poder ler com facilidade. Como guardar o Shabbat? Perguntas e respostas. Em outros estudos vimos a importância de se guardar o Shabbat. Agora daremos dicas práticas de como se guardar o Shabbat. Não temos a pretensão de esgotar o assunto, mas estão somente a responder a questões básicas. Muitas vezes, se diz aqueles que se iniciam na fé. Eu já falei em muitos estudos, né? Como guardar o Shabbat. A importância de guardar o Shabbat. O Shabbat é mencionado por dezenas de vezes em todo o Taná e também na Burrida Radachá, no nosso Talmud. Mas vamos ver aqui. Perguntas sinceras que muita gente tem. Quando começa o Shabbat? Quando ele acaba? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Então vamos ter aqui uma pequena luz a respeito do assunto, tá bom? Quando começa o Shabbat? Resposta do Shabbat, começa o pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol de sábado. Portanto, Shabbat começa na noite de sexta e termina na noite de sábado. Logo, aos horários do Shabbat irão variar em cada semana, pois depende dos elementos de natureza, de acordo com a tradição judaica, o Shabbat se inicia no momento em que, no pôr do sol da sexta-feira, se torna visível a primeira estrela. Encerrando-se no pôr do sol. O Shabbat, quando vem as três estrelas. Então, deu pra entender que começa na sexta-feira à noite e termina no sábado à noite, né? Assim que aparece a primeira estrela no céu, já começa o Shabbat, isso na sexta-feira à noite, e no sábado à noite, quando aparecem as três estrelas no céu, aí o Shabbat já acabou. Aí o Shabbat só na outra semana. Qual é o propósito do Shabbat? A resposta. Shabbat é um dia santificado para o homem se abster do trabalho e das atividades seculares, e consagrar-se naquele dia exclusivamente ao Eterno, em um dia de comunhão entre o homem e de riva ao verê, e por tal motivo não é um julgo, mas sim um dia especial, um cu de adoração, bem como descanso físico, conforme dispõe a Torá. O Shabbat é uma festa semanal, inferindo-se, daí, aqui, um dia de alegria, regosto, felicidade, foge do propósito do Shabbat, aquele que fica murmurando nesse dia, ou torce para que o Shabbat acabe rapidamente. Então, o Shabbat é um dia para que você descanse realmente. O Eterno fez o Shabbat para o homem poder descansar, quando eu digo homem e o ser humano, tanto o homem quanto a mulher. Então, o Shabbat é para o homem ter um dia de repouso, um dia de descanso, um dia que você não faz as coisas seculares, como lavar louças, lavar a casa, lavar carro, lavar moto, isso aí você não faz no Shabbat. No Shabbat é um dia diferencial, um dia para você relaxar, um dia para você ficar com a família, um dia para você ler as Escrituras, é um dia santo. E lembrai do Shabbat para santificá-lo. Então, é um dia de buscar Adonai. Todos os dias são dias de buscar Adonai. Mas o Sábado é um dia diferente, ele é uma festa semanal. É o Eterno sagrado daquelas pessoas que ficam loucas para que o Shabbat acabe, para começar a trabalhar, querer ganhar dinheiro, ou fazer exercícios. O Shabbat é um dia de festa, não de murmuração. Ainda em consonância com a Torá, a guarda do Shabbat é um sinal da aliança entre o Eterno e o seu povo. Como devo guardar o Shabbat? Desculpa, pessoal, estou com sono, tenho dormido pouco, estudo à noite, chego em casa à tarde. A resposta é o Shabbat é um dia de culto e de festa, quebrando-se a rotina do dia a dia. Então, antes do Shabbat, prepare-se alimentos saborosos típicos de uma importante festa. Ao se reunir em casa com a família, se possível com os amigos todos, vocês poderão cantar louvores ao Eterno. E estudar as Escrituras, tanto a Torá, quanto a abrir e radachar, orar, para exaltar com grande magnificência a Adonai. para agradecer a bondade, para suas causas, diversas orações pelos enfermos, necessitados, etc. Desfrutar de momentos de comunhão com a família, com os amigos, o que inclui refeições saborosas para o dia. Enfim, Shabbat é um dia de culto, conforme livre, os discípulos de Exu para adorar o Eterno em espírito e em verdade, adorando-se, adotando-se atividades que edificam e glorificam o nome de Adonai. Então, Shabbat é um dia que se faz comidas gostosas, não no Shabbat, se prepara antes do Shabbat, no Shabbat não se cozinha, não se cozinha nada no Shabbat. Então, na sexta-feira, antes do sol se pôr, faz aquelas roscas, você pode fazer uma, para quem come carne, eu já não como mais carne, mas para quem come, fazer uma carne de forma caixa, deixar tudo pronto, bolos, doces, refeições, coisas gostosas, coisas que você geralmente não come durante a semana, é bom você guardar para comer no Shabbat para que seja um dia diferencial, um dia especial, tá bom? Após trabalhar no Shabbat, resposta, a Torá proíbe o trabalho secular no Shabbat, de Varim 5, 13 a 5, pois este dia é dia de descanso, instituído pelo Eterno, porém, existem atividades humanas que são admiráveis, são admissíveis, pois protegem valores superiores ao propósito do Shabbat. Assim, o médico pode atender um enfermo em um Shabbat, pois a vida prevalece sobre o Shabbat. Da mesma forma, se uma nação fosse atacada em um Shabbat, os militares poderiam prover defesa nesse dia, já que a vida da população prevalece. Um professor pode lecionar as escrituras sagradas no Shabbat, pois essa atividade não é secular, e sim religiosa. Por outro lado, seria ilegal o ensino de disciplinas seculares, como exemplo, matemática, matemática, português, geografia, ensinos que não são da Torá, não é lícito no Shabbat, mas é lícito se ensinar a Torá, se ensinar o Taná, se ensinar a Brita da Chá, é lícito se ensinar a Torá sim. Matemática. Em suma, em regra, o trabalho secular é proibido no Shabbat, somente sendo possível o exercício de raras profissões que atendem não violam os valores peros do Shabbat. Então, um médico, um enfermeiro, um cuidador de idosos, um bombeiro, um policial, um vigia, essas pessoas vão poder trabalhar no Shabbat, um guarda, porque ele está guardando a vida, então ele vai poder trabalhar no Shabbat. E se meu trabalho circular recair no Shabbat, o que devo fazer? Resposta. Muitas pessoas trabalham no Shabbat pois ingressam em emprego antes da conversão. Então surge o problema, essas pessoas se convertem, mas trabalham em empresas que exigem o serviço do Shabbat. O que fazer? De acordo com o oramento jurídico brasileiro, o trabalhador tem direito a um repouso semanal, remunerado. Principalmente aos domingos, ao artigo 715 da Constituição da República de 1988, ou seja, em regra, o dia de repouso no Brasil é o domingo, porém é possível que o empregador descansse outro dia. Então o convertido pode tentar negociar com o empregador para que descanse no Shabbat e não no domingo. Muitas pessoas conseguem alteração do seu dia de descanso quando alegam questões religiosas. Em caso do empregador seja flexível, exige um trabalho ao Shabbat, deve-se o convertido orar ao Eterno e pedir uma sua orientação. Há caso em que a Donai leva o convertido a trabalhar em outra empresa, tendo a flexibilidade quando ao dia de descanso, possibilitando o cumprimento do mandamento do Shabbat. Então se você trabalha ainda, aí no seu trabalho você precisa trabalhar no Shabbat, você deve orar muito, arrecadou o Shabbat para que ele te abra uma porta de emprego que você não trabalhe no Shabbat ou que o trabalho que você está deixe você mudar para o Shabbat onde você não irá trabalhar no Shabbat, na verdade. Com muita oração e com muita luta é possível, não é fácil, mas é possível, não é impossível, tá? A resposta aqui, ó. Podemos ordenar os nossos empregados que trabalharam no Shabbat? A resposta é não, devaria em 5, 13, 15. Então você não pode ir num shopping, você não pode ir numa loja, você não pode em nenhum comércio gastar dinheiro no Shabbat porque o trabalhador que trabalha em comércio ele é o seu empregado, você é o patrão dele. Então você não pode fazer nenhuma atividade que envolve dinheiro e trabalho no Shabbat, por exemplo, num restaurante, num shopping, numa pizzaria, tomar sorvete. se você está indo num lugar no dia de Shabbat pra consumir qualquer mercadoria que seja, você está fazendo alguém trabalhar pra você e você está violando a Torá e se aquela pessoa trabalha ali e você está favorecendo aquele comércio no Shabbat, como que as pessoas vão conseguir guardar o Shabbat, como eu já falei antes? Então não pode. Posso cozinhar no Shabbat? A resposta é não. Todos os alimentos devem ser consumidos no Shabbat. Devem ser preparados antes do dia santificado. Isso está em Eixo do Levíticos, Eixo do, na verdade, 16, 23. Dessas questões surge outra dúvida. Se a pessoa preparar os alimentos nas sextas-feiras possam apenas esquentá-los no Shabbat, muitos grupos judaicos entendem que não é lícito aquecer os alimentos, quanto outros acham possível. o mero aquecimento é o exemplo aquecedor de comida no micro-ondas. Particularmente, não devemos, não vemos impedimento na utilização do micro-ondas para esquentar no Shabbat. Eu também não vejo nenhum problema nisso. A vedação ao ato de cozinhar, tal como outras proibições, não tem um caráter absoluto, visto que existem hipóteses em que é restrito, a restrição deve ceder para proteger os valores mais relevantes. Exemplo, se um médico necessita de comida no Shabbat e você já consumiu o que havia em sua casa, caso seria lícito preparar alimentos para servir, uma vez que é lícito fazer o bem no Shabbat, conforme ressuscitou Yeshua, além de a misericórdia prevalecer no Shabbat. Então, se você já preparou todo o seu alimento para o Shabbat e chega uma pessoa pedindo alimento com fome na sua casa ou chega uma visita e está faminta, não tem o que dar para aquela pessoa comer, é lícito fazer o alimento para aquela pessoa no Shabbat porque fazer o bem é lícito. Posso realizar atividades recreativas que não sejam religiosas? Resposta, entendemos que não é lícito preparar esportes, futebol, vôleis, etc., jogar videogames ou participar de atividades recreativas não religiosas. a Isaías 58, 13, 14 O Shabbat é um dia de cultuar e adorar ao Eterno, abstendo-se de afazeres comuns. Por outro lado, é lícito começar a expressão de louvor como fazia o rei Davi, bem como praticar jogos recreativos das escrituras, exemplo, jogo de memória, decorar versículos bíblicos, etc. Após realizar atividades domésticas no Shabbat? Resposta, não. Pois atividades domésticas, varrer a casa, lavar a louça, etc., como eu já disse, são liderados afazeres comuns, aí isso, 58, 13 e 14, mas é proibido exercício de atividades domésticas para que o tempo de adoração no Eterno não seja subtraído. Há em situações raríssimas em que os valores superiores estejam em jogo. Seria possível a esporádica atividade doméstica, exemplo, alguém necessitado aparece em sua casa no Shabbat e você quer dar um prato de comida, como eu acabei de falar. Todos os pratos já estão sujos, então seria listo lavar o prato, ele oferecer uma comida. Nessa hipótese, o amor, o próximo prevalece é o Shabbat, lembrando que o amor e a vida está acima do Shabbat. Posso fazer compras no Shabbat? Como eu já falei, nem se não tem resposta. as escrituras é verão atividades começadas no Shabbat, exemplo, eixo dos 16 e 27 a 13, 16 e 18, sendo, pois, proibido as compras nos mercados, padarias, lojas, etc. Porém, em casos excepcionais, seria possível comprar no Shabbat com objetos de proteger outros mandamentos mais elevados, exemplo, se alguém acidentou em sua casa rapidamente, seria listo comprar remédios adequados na farmácia, nesta hipótese a vida e a saúde prevalece sobre o Shabbat, exemplo, 2, algum necessitado passando fome aparece em sua casa no Shabbat e você não tem nada a oferecer a ele, assim seria possível comprar alimentos para saciar a fome do necessitado, fundamento que Yeshua em que é listo fazer o bem no Shabbat, Mateus, Metitiarro 12, 12, aposta em relações sexuais no Shabbat, vamos lá, resposta, sim, as relações sexuais liças dentro de um casamento entre homem e mulher dentro do casamento são fontes de prazer ao conjugo, já que o Shabbat é uma festa de alegria, o judaísmo chega até mesmo a recomendar a prática de sexo lícito casado homem e mulher no dia de Shabbat, posso viajar no Shabbat? não, eixo dos 16, 29 e 30, pois a viagem implica em reputar ao princípio de repouso termina por roubar um tempo precioso de adoração e louvor a Adonai, isso significa que a pessoa deve ficar, isso não significa que a pessoa fica aprisionada em casa no Shabbat, e eixo e seus discípulos deslocavam para pregar no Shabbat, assim a lista de deslocar para ir à congregação, para visitar doentes, para guardar o Shabbat na casa de familiares, amigos, para orar, para pregar a Torá, e eixo, ou seja, é admissível o deslocamento que sejam relacionados com o grupo de cumprimento do Shabbat ou para promoção de bens ao próximo, por outro lado, são proibidos viagens para fins de trabalhos seculares ou passeios, lazer, etc. Posso visitar em verbo no Shabbat? Resposta, sim, porquanto é lícito fazer o bem no Shabbat, metetear 1212, posso ajudar os necessitados no Shabbat? Sim, pois é lícito fazer o bem no Shabbat, mesma passagem, estou obrigado a seguir as situações judaicas no Shabbat, isso é muito importante. Resposta, não, o judaísmo tradicional inventou muitas proibições do Shabbat, que não estão de acordo com as escrituras, tornando-se um verdadeiro jogo antibíblico, exemplo, os rabinos proíbem que durante o Shabbat uma pessoa pegue algum objeto que caiu no chão e levante a chave que caiu no bolso, ou que corta um papel higiênico, que aperta um botão no elevador, que acende uma luz na casa, etc. São literalmente dezenas e dezenas de regras inventadas por homens que são incompatíveis com as escrituras, então essas coisas que não pode abrir a porta de um carro, não pode apertar um botão de um elevador, não pode cortar um bolo, se um objeto que caiu no chão não pode pegar, isso é coisa de homem, que não está de acordo com a Torá, então não é necessário, pelo contrário, isso é bobeiro, todavia existem tradições sobre o Shabbat que se harmonizam com a Bíblia e que podem ser seguidas, exemplo, apesar de que a Bíblia não fala expressadamente sobre o estudo das escrituras no Shabbat, existe a tradição de realizar o estudo que é louvável e recomendável, os salmidins diziam isso, e o resto você aprenderá com o Moshe, eles diziam, aprenderá na sinagoga onde era ensinado Moshe, a lei, a Torá, após ver televisão no Shabbat, resposta, Shabbat é um dia de elevação espiritual, se convertido a assistir filmes ou programas que edificam a fé, não há nenhum problema, entretanto, devem ser rejeitados filmes e programas que propagam valores contrários à Torá, lembrando-se que quase todo o entendimento moderno é lixo espiritual, verdade, televisão são programas seculares, onde violam a Torá, a família, ao eterno, levam a pessoas a idolatria, os paganismos, a ateísmo, então, não é bom, não é nada recomendável que assistir em televisão secular no dia de Shabbat, mas estudos bíblicos no YouTube, no Facebook, se tiver algum canal que passe alguma coisa da palavra sem manipulação do sistema que eu acho muito difícil também, não há problema em assistir, mas filmes de ação, terror, comédias, seculares em geral no Shabbat não é lícito, tá bom? Shabbat Shalom e tá aqui, Kefen Ben Yehudah que criou esse PDF, então, toda rabassa e parabéns ao Ahri aqui pelo trabalho incrível, né? Kefen, então, parabéns para ti, todos vocês acompanhando o vídeo até o final, um abraço a vocês, esse vídeo não vai ser postado no Shabbat, né? Porque vai ser postado antes para que você possa lê-lo e aprender como guardar o Shabbat, então, tá sendo postado para vocês hoje, quinta-feira, uma boa tarde, uma boa noite, né? Booket Over, Layla Tove, e criou a cadastro que esteja sobre a sua vida, quem gostou desse vídeo, compartilha para ajudar o canal, chegar a mil inscritos, deixa seu like, deixa seu comentário, é muito importante, às vezes o vídeo tem 100 visualizações e tem 2, e tem 10, 12 likes, não custa nada, dá um joinha, é de graça, então dá um like no vídeo, ajude o canal a crescer, compartilhe com os amigos e se inscreva para que mais pessoas tenham acesso à palavra verdadeira de Hackadosh Baruhu, Shalom, Shalom! Shalom!